Morar e ver o sonho do meu sonho e ser Lugar da alegria entre horas feita a luz Mas o que diria? A voz nega Mas tá nesse lugar Com o amor de sentimentos Mas você dizia Que a última hora vem Pode esquentar agora, pode começar Vai! E o coração que diz Já vivei, traduzi E fingi, desabar Querer, sonhar E o coração fica feliz Pra me ver, pra fumar E fingi, desabar Querer, sonhar E o coração fica feliz Eu lembro de estar no seu meu Eu quero entender o que é mais Eu lembro de sentir o que é o coração Tá lá, tá lá, meu brother Eu quero lembrar do seu olhar E ver o seu bonito transparecer Lugar da alegria entre horas feita a luz E já me diria Que a voz nega Não tá nesse lugar No amor de sentimentos Você dizia Que a luz que rola vem Cadê? Coruja! Vai! E o coração fica feliz Pra viver, pra voar Permitir, desabar Querer, sonhar E o coração fica feliz Pra viver, pra voar Permitir, desabar O querer, sonhar E o coração fica feliz Pra viver, pra voar E o coração fica feliz Pra viver, pra voar, permite desaguar O querer, o sonhar e o coração fica feliz Pra viver, pra voar, permite desaguar O querer, o sonhar e o coração fica feliz Pra viver, pra voar, permite desaguar O querer, o coração fica feliz Se bate forte o coração É sinal, é sinal Que pintou a paixão Se com você quero viver Pode ser